Hoje foi descoberto a cura do coronavírus, este mal que tem assombrado o mundo nos últimos meses. Nenhuma morte aconteceu nas últimas 24 horas, pelo mundo inteiro. Todos que estavam internados já estão tomando suas vacinas e estão se recuperando rapidamente. Os governos do mundo inteiro já ordenaram suas populações que possam sair de suas casas e que não há mais risco de contaminação. As empresas que estavam fechadas receberam ajudas dos prefeitos para cobrir o prejuízo no período que estiveram fechadas. As pessoas que perderam seus entes queridos apenas oram por aqueles que já se foram e agradecem por aqueles que se curaram. Alunos que estavam sem aula agradecem o retorno das aulas, pois não aguentavam mais ajudar nos afazeres domésticos. Essa parte é um exagero. Tudo começa a voltar ao normal, só que não. Hoje é 1º de abril, gostaríamos de estar dando essa ótima notícia, mas ainda não. Portanto, continue se protegendo, lavando as mãos, usando máscaras, protegendo sua família e seus idosos, porque ainda não acordamos desse pesadelo. Isto não é uma pegadinha de 1º de abril. É uma pegadinha de 1º de abril, gostaríamos de estar dando essa ótima notícia, mas ainda não é uma pegadinha de 1º de abril. É uma pegadinha de 1º de abril, gostaríamos de estar dando essa ótima notícia, mas ainda não é uma pegadinha de 1º de abril. Obrigado.